Música Olá, compadre e comadre, chegamos no final. Pois é, ainda mais, teve bom. Teve muita coisa boa, né? Que bom. Mas como tudo tem um final, vamos apresentar hoje para vocês o último episódio, com todos nós cantando cada moda linda para vocês. E você que está vindo pela primeira vez aqui no nosso canal, dê o joinha, se inscreva aqui no Dandô Nacional, que tem uma programação maravilhosa especialmente para você. Até a próxima. Até mais. Valeu. A lume ou, a lume ou, o dia já chegou. A lume ou, a lume ou, a lume ou, o dia já chegou. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. A lume ou, a lume ou, primavera já chegou. Alum, a lume ou, a lume ou, o dia já chegou. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Jesus Cristo, Ave Maria, abençoai nosso dia. Alô, mio, alô, mio, alô, mio, alô, mio, alô, mio. Eternos Tambores, uma parceria com Ecton Haas. Alô, mio, alô, mio, alô, mio. Eternos Tambores, uma parceria com Ecton Haas. Alô, mio, 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 alô. Toco o merengue igual o anco, faço os tambores falar Toco o prafum a gueré, faço a terra tremer Toco a panejea, alujar, faço o mundo girar, faço o sol escorrer Faço a criola dançar, faço o negro gemer Sou eu quem toco na pele com toda a magia, com todo o saber Sou eu quem habito no ritmo de quem dançar Libertando dos elos, que acorrenta os passos Viajando nas ondas, doções é perna a essência Libertando dos elos, que acorrenta os passos Viajando nas ondas Tem doce que é bom demais, tem doce que é muito bom Mas só um agente come, se despregando do chão É um creme lá do norte, que tira a tese, que zira É o amoço quem já provou, o cupuaçu da raíra Carrega sempre o zopor do Pará Arca Sagrada Ela é uma aparição que só cozinha pelada Tem mandinga essa panela, e o mexer da pomba gira Pra ser tão gostoso assim, o cupuaçu da raíra Tem mulher finiducada, dando duas sem licença Tem véia lambendo os dedos, e relembrando indecências Colinar é coisa séria, tem marmanjo que até delira Comendo devagarinho, o cupuaçu da raíra Tambaqui, pirarucu, tudo bem ela cozinha Mas é nesses remelexos, que mais se mostra rainha Ela é dada e generosa Da fila ninguém me tira Vamos já todos comer O cupuaçu da raíra Nem todo mundo é mãe, mas todo mundo é filho ou filha de alguém Então essa música vai dedicada a você Chinelo perdido A culpa é da mãe Nariz escorrido A culpa é da mãe Se não faz sentido, se é doido, varrido A culpa é da mãe O menino cagado A culpa é da mãe Se é desbocado A culpa é da mãe Se chora deitado no supermercado A culpa é da mãe Se o pai é ausente A culpa é da mãe Criança carente A culpa é da mãe O drama frequente E tão constantemente A culpa é da mãe Não come pamonha A culpa é da mãe Morre de vergonha A culpa é da mãe Se baba na fronha Se fuma maconha A culpa é da mãe A pobre da mãe Sempre se preocupa No ombro carrega O peso da culpa De tanta desculpa Que o mundo lhe joga Pra se aliviar De tanta desculpa Que o mundo lhe joga Pra se aliviar Não sabe jogar bola A culpa é da mãe Reprovou na escola A culpa é da mãe Se o carro atola Bem no quebra-mola A culpa é da mãe Cheio de suspense A culpa é da mãe Torce pro fulminense A culpa é da mãe Se faz folidense Trafica na trense A culpa é da mãe Filha fofoqueira A culpa é da mãe Sem eira nem beira A culpa é da mãe Caiu na ribanceira Só fala besteira A culpa é da mãe Só tem um pé da meia Apagou a vela Apagou a vela Ah, agora é a sua vez Pensa aí naquela culpa Que você também já jogou na sua mãe Faz seu versinho aí da sua casa E canta com a gente Essa canção que vamos fazer pra vocês Coralina, poeta e flor Eu fiz em homenagem A nossa grande poeta brasileira Cora Coralina Aqui de Goiás E pra ela ficar mais bonita Além do Ney Colteiro na viola Eu convidei a nossa filha Clara Colteiro Pra cantar comigo E a cabocla Pra arrasar aqui na percussão Vamos lá? Nasceu Ana Lins em Goiás Menina encantada Menina encantada Da serra da beira do rio Lá na casa da ponte cresceu Fez doces das letras dos gestos E trovas da linda E trovas da linda E trovas da linda Nas flores da dor Coralina, poesia e amor Era a minha cora Era a minha cora Coralina, linda Foi a voz viva do meu Goiás Era a minha cora Coralina, linda Coralina, linda Foi a voz viva do meu Goiás Com as palavras brincava Descia na vida Das cores dos sonhos Coralina, linda Era a fada De nossos quintais Coré, coração vermelho É dama das terras Dos contos do amor Coralina, poeta e flor Era a minha cora Coralina, linda Foi a voz viva do meu Goiás Era a minha cora Coralina, linda Foi a voz viva do meu Goiás Era a minha cora Coralina, linda Foi a voz viva do meu Goiás Era a minha cora Coralina, linda Foi a voz viva do meu Goiás 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 Viva tu, meu Goiás Amém